Deputado da oposição preocupa, o governo atual cancela o contrato entre o governo anterior ou companhecerá. Deputado da oposição preocupa, o governo atual tem que esclarecer a razão forte quando o cancelamento refere. A solução do projeto refere. Consequências saídas que o Estado se enfrenta, o companheiro vencedor, a sociedade vítima, a oposição, a decisão política do governo do Idané. O presidente é crente de instituição competente. Rua. Projeto Xira Nebe. Processo de apresentação de o halal roto do ONA e o oitavo governo. O governo constitucional cancela a continuação do projeto de férias. O impacto que o Estado se enfrenta, a companhia de vencedores não é vítima, apresenta que isso vai em instituição competente. Tava preocupação, vice-ministro do assunto parlamentares, a Dere Togo da Costa Atetente, governo se rala a eleição para o contrato entre o governo e a empresa Hirakrem. Tava preocupação, vice-ministra do governo e a empresa Hirakrem. Portanto, o governo suspende, o governo hala a avaliação da grande medida, necessidade de ato continua ou suspende a obra através da grande medida do fone e a unigração justificada com a lei. Rohim Adia Agustin da Costa, Zémen.